E assim a gente termina 2019, olha pra mim foi um ano ótimo, foi um ano bom, um ano de saúde, um ano de muita alegria, um ano de reencontros com amigos, enfim, é um ano e assim eu espero renovar e multiplicar todas as alegrias que tive em 2019 e claro que a gente nunca faz nada sozinho e eu quero aqui aproveitar então, falei no início do programa, mas eu quero reforçar isso, esses meus amigos, mais do que colegas de trabalho são amigos sim, que estão comigo no dia a dia e aí eu defino João Paulo Farias, Pedro Sinfrônio, Diego Ambrosino, Daniela Nunes, Jean Patrick, meu querido amigo Tadeu Machado, estamos sempre na luta e ela que vem coroar sempre a minha alegria, Patrícia Bonito. Então, assim eu digo, vamos renovar todo o amor que temos e que aprendemos a planejar, a manusear, a despojar aos outros em 2019 e renovemos isso com muito mais amplitude em 2020, esse é o meu desejo. E para dizer assim, ah, mas a coisa não é fácil, não, e não queremos que seja fácil, porque tudo que é fácil vai fácil, né, por isso queremos cair sempre, porque quando a gente cai a gente aprende a levantar, né, os problemas vêm, os nós vêm e a gente aprende a desatar, por isso vamos tentar sempre outra vez, né, e essa é a canção que eu quero me despedir de vocês e do ano 2019, para que meu coração venha repleto de amor em 2020, para encontrar com o seu coração. Como disse meu amigo Jacimo Egóis, grande abraço a ele, de coração a coração, né, é isso Jacimo, grande beijo a todos e um feliz 2020 a todos nós. Tem que outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a fonte Nada acabou Tente Levanta a sua mão, você tem que recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Bailando no ar Bailando no ar Bailando no ar Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você tem dois pés para... Tente outra vez Transcrição e Legendas Pedro Negri